O que significa estar ao lado de alguém? Entender a sua dor ou o seu medo e mostrar a essa pessoa que ela não está sozinha, que não importa o que aconteça, você vai protegê-la. Significa realmente ouvir a sua história, deixá-la ser quem ela é, aceitá-la quando está vulnerável, estar junto nos maus momentos e nos bons, quando precisar conversar nos momentos de ignorar o bullying. Porque as pessoas merecem poder ser elas mesmas, merecem poder contar conosco, nas amizades, nos momentos especiais, nos momentos com a família, no amor. Obrigado. 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 Obrigado.